Notícia importante. Babel abre o jogo sobre possível saída do Besiktas. Babel agradeceu ao time de Istambul pelo fato de terem devolvido a sua carreira e frisou os momentos incríveis em que viveu defendendo os águias negras, como são conhecidos. Ressaltou também o suporte que tem no clube, porém, o holandês afirmou que não será fácil sair do Besiktas. No entanto, disse que uma nova aventura está o esperando. Besiktas devolveu-me a minha carreira. Eu tive momentos incrivelmente felizes aqui. Nós temos um suporte muito especial. Não será fácil partir, mas uma nova aventura está me chamando, declarou o jogador, em aspas retiradas do Arxon. Notícia importante. O Flamengo recebeu uma notificação para vender em definitivo Alex Muralha. Isso mesmo, o goleiro está vivendo uma boa fase no futebol japonês e com isso, o clube Albrex Nigata, deseja comprar e oferece 2 milhões de dólares, cerca de 7 milhões ao Flamengo pelo jogador.